Tem o Acura RSX Type-S, tem o Alfa Romeo Guilheta Quadrifoglio BRD, mas só que branco. O Honda Civic Type-R dos antigos, que é épico este carro, vasta gama com ele. E temos aqui também o Honda Civic Type-R 2004, vasta gama com o Earl. Temos aqui também o Hyundai Velocity.